Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazueli News aqui ao vivo, cara. Essas notícias aqui foram indicadas lá no nosso Discord pelo Alan. Só tá marcado como Alan aqui, então... Eu vou dar todos os créditos dessas notícias aqui para o Alan lá no nosso Discord. A primeira notícia delas é essa aqui, né? Chegou o Lula Vision Pro, cara. O primeiro óculos de realidade ideológica 100% brasileiro, né? E tá aqui, entre na nova era da doutrinação, né? Com ele você terá tudo que o PT nunca vai te dar. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visível, né? Então tá aqui, ó. O pessoal tá ali no Lula Verso, né? Olhando o Lula, com a carteirinha de trabalho, uma picainha, uma cervejinha. 24 horas de discurso da alma viva mais honesta do Brasil. Saia de um mundo de mentiras e entre em outro, né? E tá aqui, né? Uma militante do PT, né? Com fundo vermelho, com a estrelinha branca. O símbolo do genocídio, o símbolo aí de dezenas de milhões de mortos pela fome, pelo mundo afora, né? Que é o símbolo aí do PT. Que eu digo pelo mundo afora porque é o símbolo conhecido do socialismo, né? Fundo vermelho com estrela branca, né? Para receber o seu, basta fazer parte de alguma minoria. E o melhor de tudo, quem paga é o contribuinte. Piadinhas, milhares, várias piadinhas aqui, várias piadinhas aqui, né? Fuja da realidade de bosta que você está usando o Lula Wiesel. E ali em volta, cara, eu achei meio forçado essa imagem aqui atrás. Porque todo mundo sabe que os traficantes do Brasil não usam esse rifle M16. Eles usam AK-47, eles usam outros rifles, né? Eles usam AR-15, AK-47. M16 eles não usam porque é exclusivo do exército americano. E eles não conseguem trazer muitas dessas armas aqui para dentro do Brasil. Mas eu posso estar errado, comenta aqui, tá? Vamos ver aqui, o João Moedo comentou aqui. Espero que para os brasileiros que de fato pensam no país e no futuro dos seus filhos, mas discordam totalmente do PT e das suas lideranças, tenha ficado claro com os fatos divulgados ontem, que o voto em Lula no segundo turno das eleições em 22 era absolutamente necessário. Cara, eu espero que isso aqui diz tudo para descredibilizar tudo o que o João Moedo comentar daqui para frente. Qualquer coisa que esse cara comentar, vocês podem entender que vocês precisam ficar contra esse cara, contra o partido dele e tudo mais, tá? Fiquem contra. Se eu não me engano, ele faz parte do Novo, né? Ele era o presidente do Novo. Esses partidinhos, esses partideco aí que nunca vão conseguir porra nenhuma, né? E aí tinha sido aquela notícia que o Bolsonaro tinha dado um golpe, que acharam outra minuta do golpe na casa do Bolsonaro. Galera, acharam a mesma minuta. Sabe aquela minuta do golpe que já tinham falado no ano passado? Era a mesma minuta. Era uma cópia daquela minuta que o Bolsonaro não consegue ler na telinha de um celular. Ele mandou imprimir e tinha lá na casa dele, lá e tudo mais, aquela minuta do golpe golpista. Ah, meu Deus do céu, cara. Como é lindo, como é maravilhoso. E aqui nós temos a foto aqui de uma pessoa que achou que era muito importante mesmo tirar o Bolsonaro. A pessoa tá com merda até a cabeça, mas pelo menos tiramos o bolso. É, meus queridos. Esse é o bolso tireiro médio, né? E nós temos aqui, Bukele reeleito à vitória da violência em El Salvador. Então, aqui o Noblá tá falando que o Bukele foi reeleito lá em El Salvador e isso é a vitória da violência. Um estado de exceção indefinido que viola os direitos fundamentais da população é mais uma forma de violência para El Salvador. Me pergunto qual que é o estado aqui que, dentro do Brasil, está violando os direitos fundamentais, não apenas da população, mas até mesmo dos parlamentares. Parlamentares os quais estão sendo presos por opiniões. Parlamentares que teriam imunidade diplomática estão sendo presos hoje, dentro do Brasil, num estado democrático de direito, não é mesmo? E o Bukele prendeu 73, os dados atualizados, é que o Bukele, o presidente lá de El Salvador, que foi a vitória da violência, pessoal, El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. Eles tinham mais assassinatos, mais latrocínios, mais violência do que países que literalmente estão em guerra. Morria mais gente em El Salvador do que na Ucrânia, que está sofrendo guerra, bombardeiro, chuva de drone. Você está entendendo? Tinha mais gente morrendo em El Salvador. O Bukele entrou lá como presidente, ganhou as eleições e ele prendeu 73 mil pessoas, galera. E vocês viram qual que foi uma das regras? As regras são assim, as gangues lá em El Salvador, elas tinham uma regra que eles têm que tatuar literalmente em partes do corpo que aparecem, que sempre estão expostas. Então o pessoal tatuava o nome das gangues nas bochechas, na testa, nos dedos, nos braços. Eles sempre tatuavam, que eles faziam parte das gangues na testa, na bochecha, no rosto. Onde aparecia? Na nuca? Ou raspava a cabeça, tatuavam literalmente na cabeça. E o Bukele botou uma lei linda, uma lei maravilhosa, uma lei da paudurecência extrema. Que é o quê? Se você tem qualquer tatuagem de qualquer gangue, você já começa com 30 anos de cadeia. Você salivou? Eu estou sentindo, eu estou sentindo você na sua casa salivando. Porque se o cara tem tatuagem literalmente dizendo aqui, sou da facção tal, né, que é a sigla deles, ou o número das facções que tem lá, você começa, a pena mínima inicial é 30 anos de cadeia fechado. E cara, quando eu vi o Bukele falando das prisões ali, foi muito legal. Então, porque, o que que acontece? Antes, quando alguém era eleito em El Salvador, chegavam os traficantes lá e falavam, e aí, vamos conversar? Ó, a gente quer isso, alivia aqui, papapá, que nem no Brasil, né? Que nem no Brasil, né? Os caras tem um papo cabuloso, os caras tem uns papo cabuloso aí com o presidente, com o PT e tudo mais, né? Mas a gente tá falando de El Salvador, não vamos falar do Lula não aqui, a gente não precisa falar do Lula. Vamos falar de El Salvador. E chegou lá e o Bukele largou assim, não vou negociar com traficante porra nenhuma, o pau vai pegar. E no outro dia, os traficantes mataram, acho que 60 ou 70 pessoas na rua. Os traficantes saíram na rua, os cartéis saíram na rua e começaram a matar inocentes, pessoas que não tinham nada a ver. E falaram que isso era culpa do Bukele. Bukele entrou com estado de exceção, pegou todo o STF lá de El Salvador, aposentou todos os ministros e criou um estado de exceção e botou todo o exército na rua, todos os policiais, todo mundo e falou Irmão, tatuagem de gangue, começa com 30 anos de cadeia, prendeu 60 mil pessoas no primeiro ano e agora já tá batendo 73 mil pessoas presas e começa com 30 anos a pena. E ele pegou lá no presídio, não tem uma parte do presídio que é da facção X e a parte do presídio que é da facção Y. Ele botou todo mundo junto na mesma cela, irmão. Querem se matar que se matem. Vocês querem se matar que se matem. E cara, um dia nós vamos fazer um episódio especial sobre isso, mas as celas, elas não tem janela, elas não tem televisão, eles não tem biblioteca, eles não tem porra nenhuma, irmão. Eles deitam numa cama lá de metal e não tem colchão. Não tem porra nenhuma, irmão. Sacou qual é que era? E é isso aí. Bandido bom é isso aí, cara. Tinha que ser muito... Eu não vou dizer o que eu gostaria de fazer com essa brincadeira, porque nós íamos criar uns jogos vorazes aqui, largar essa galera ali pro Tudo Papo fazer um negócio, né, cara? Mas foi lindo, foi maravilhoso. E aí chegou os traficantes e falaram assim pra ele, chegou os cartel e falaram pro Bukele assim, ó, Ah, é, vai ter represária. Vai ter represária. O Bukele foi na televisão aberta e falou assim, ó, Bukele foi na televisão aberta e tem esse discurso dele que eu, assim, eu fiquei molhado, irmão. Eu fiquei molhado. Eu fiquei molhado. Se pegar o Bukele e o Millet hoje, a gente faz homenagem nós três. Mas, cara, o Bukele chegou e falou assim, Ah, vocês querem fazer represária? Vocês querem fazer represária contra os juízes, contra os policiais de El Salvador? Uma represária que tiver. Ele falou assim, ó, uma represária. Ele falou isso na televisão ao vivo. Uma represária que tiver, eu vou deixar vocês sem comer sete dias no presídio. Eu vou deixar vocês sem comer por sete dias, sem água e sem comida. E se algum órgão das Nações Unidas, da ONU, do Jabba 4, achar ruim, venham aqui e peguem. Tem 60 mil bandidos. A gente manda entregar aí. A gente manda entregar. Escolhe o país aí que achou ruim. Nós botamos num avião e nós mandamos entregar aí pra vocês. Então eu quero ver que quem manda nessa porra sou eu ou não. Agora eu pergunto pra vocês. No Brasil a gente precisa de um Millet? Ou a gente precisa de um Bukele? Não é mesmo? Eu já falei pra vocês. Corrupção, desvio de dinheiro é cria de onda e crime de onda é tiro na nuca. Pra mim... Irmão, quando eu for ditador do Brasil, vocês escrevem aí. Vocês só escrevem num papelzinho aí. A gente resolve essa situação muito rapidamente, cara. Vamos lá. Olha só. Metrópolis. Outra notícia aqui, cara. Além de receberem penas de prisão perpétua, pessoas condenadas por early access sexual em Madagascar deverão enfrentar castração química. Pelo menos é o que indica a nova legislação do país aprovado dia 2 de fevereiro. A lei não vale, porém, para acusados menores de idade. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Quem é fã do playground ou quem gosta de fazer um early access sexual, né? Vai ter castração química. Olha que lindo, olha que maravilhoso, cara. Assim, eu acho que tem uma... Tem uma coisa que sai muito mais barato, né? Tem uma coisa que sai muito mais barata e ela é aplicada geralmente atrás do ouvido. Ela é aplicada geralmente no pé do ouvido. A gente chama aqui no pé do ouvido, né? Mas aqui no pé do ouvido, se aplicar... Se aplicar com jeitinho assim, ela entra aqui. A solução que eu ia dar, ela entraria aqui. Ela geralmente sai aqui. Às vezes até ela pode sair por um olho ou até pela boca, né? Mas, tudo bem, essa aqui foi a solução que eles deram lá, né, cara? E nós temos aqui o Ideias Radicais falando aqui, ó. Lula promete doar mais dinheiro à agência da ONU acusada por Israel de colaborar com ataques do Hamas. Então, literalmente, nós tínhamos lá uma agência da ONU que tem no subterrâneo da agência, tem no subterrâneo deles, tem o exército do Hamas, tá lá. E aí tem as imagens lindas e maravilhosas, tem as imagens lindas e maravilhosas da sede da ONU, dos caras entrando lá. E tá aqui a imagem, olha aqui uma das imagens. Entrando fiação de energia, cabo de internet, fibra ótica, entrando os cabos aqui e descendo. Mas a ONU não sabia. A ONU não sabia que tinha alguém lá embaixo. É mesmo, irmão? E aí o que o Lula vai fazer? Todos os países do mundo, todos os países sérios do mundo, falaram, ó, cortamos, cortamos os envios de dinheiro pra lá. Cortamos. O que o Lula fez? O Lula vai lá e, não, nós vamos mandar mais dinheiro. Galera, vocês têm noção, cara, que não existe, não existe, eu gostaria de um exemplo, eu quero um exemplo, eu quero um exemplo. Não existe nenhum exemplo, não existe nenhum país sério, um país, alguém que faz algo bom que é apoiado pelo Lula. O Lula só apoia o Hamas, apoia todas as ditaduras que tem na América Latina, apoia ditaduras que tem na África, na África do Sul, apoia a ditadura da China. O Lula, ele apoia única e exclusivamente tudo que há de pior no planeta Terra inteiro, cara. Isso aqui é foda, porque se ele fosse um esquerdista apenas, mas não, não ficasse babando o ovo do Hamas, não ficasse babando o ovo de genocídio, não sei do que lá, sabe? Se ele fosse só um socialista que falasse assim, cara, eu quero todo o dinheiro pra mim, não sei o que, eu ia considerar ele até um cara mais esperto, eu ia considerar ele até, assim, mais inteligente. Mas não, cara, ele tem que abertamente apoiar tudo o que existe de ruim no planeta Terra, cara. E se você apoia o Lula, você está sendo um cúmplice desses crimes aí, cara. E pra finalizar o Fácil News de hoje, né, penetração no bloquinho, conheça três posições para dar uma rapidinha no carnaval. Cara, eu vou ser bem franco. Eu vou ser bem franco. Eu não vou nem rir disso. Todos nós aqui que nasceram em novembro e dezembro, provavelmente nós somos filhos aí de um errinho que teve no carnaval, não é mesmo? Eu sou do dia 20 de dezembro, então... Eu não vou falar nada, eu não vou nem julgar. Eu não vou nem julgar. Mas falando sério agora, cara, eu tô vendo o quão... O quão longe chegou a nossa mídia, onde... E eu cliquei na matéria e tem os desenhos, tem os desenhos das posições que você pode fazer uma penetração na rua sem chamar tanto a atenção, cara. Cara, esse é mais um dia lindo no país chamado Bostil. Gostou? Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante e vamos indo nessa. Nos vemos na próxima e... Tchau, tchau.